O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração. Você vai conhecer um novo mundo de som, luz e grandes emoções. Leva no canal! Vai! Pre... Prepare-se! Você vai conhecer um novo mundo de som. Você vai conhecer um novo mundo de som. Você vai conhecer um novo mundo de som. Eu sou eu de luta. Cara, vai ficar tudo com os palhantes. É isso? Sei tá a última de boa. Eu sou eu de luta. Música 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 Música